Então, o HR 6637, que também é conhecido como o Dignity Act, é sim uma reforma completa e migratória que não só afeta as pessoas fora de status, como também pessoas que têm o DACA. Mas eu vou falar aqui hoje, nesse vídeo, sobre os pontos desse propósito para pessoas fora de status ou ilegal e o caminho para a cidadania, que eles chamam de Pathway to Citizenship, para essas pessoas. Hi everybody, what's going on? Eu sou a Brasicana Julie, que traz tudo sobre os Estados Unidos. Compartilho a minha vida pessoal aqui em Danbury, no estado de Connecticut, com vocês, tudo pela perspectiva da Brasicana que são. Apesar de parecer que estou gravando um de linha direta, não estou. Hoje é domingo, a minha família está lá embaixo. Então, esse é o cenário de hoje, que vamos falar sobre o Dignity Act. Um propósito de lei aí, que tem a intenção de mudar a vida de milhões de imigrantes aqui nesse país. Meu último vídeo falando sobre a lei anti-imigratória da Flórida, eu falava sobre as leis não tão boas para imigrantes. Mas esse propósito é diferente. Esse propósito é bipartisan ou bipartidário. Atualmente, gravando isso, tem 11 membros do Congresso assinando embaixo, mais ou menos, desse propósito. E conta com 6 democratas e 5 republicanos. E hoje em dia, ter um propósito bipartidário é muito difícil. Então, são bons sinais para esse propósito no Congresso. Esse propósito veio em uma época onde 4 em cada 5 americanos, incluindo 80% dos eleitores republicanos, que tradicionalmente são mais associados ou vinculados com propósitos e leis e um sentimento mais anti-imigratório. Então, 80% desses eleitores apoiam que os dois partidos trabalhem juntos em reformas de imigração para abordar a falta de mão de obra que está tendo aqui, inflação e que dá uma proteção para as pessoas que já estão nos Estados Unidos e que contribuem para as suas comunidades de uma forma positiva. Esse propósito inicialmente veio de uma deputada republicana lá na Flórida e pouco tempo depois, uma deputada democrata do Texas trabalhou junto com ela para ter o propósito do jeito que está hoje. Durante a apresentação, a deputada Salazar indicou que esse projeto de lei se destina a seguir os princípios bíblicos de dignidade e redenção. O que é supernatural, ela sendo republicana, é o partido que é mais tradicionalmente associado com evangélicos e tem, sim, uma grande influência bíblica em várias das leis e dos propósitos que eles colocam no Congresso. Esse propósito de lei também quer a modernização do sistema de imigração aqui dos Estados Unidos e trazer uma reforma que faça com que o sistema consiga atender as necessidades econômicas do país, então não demore tanto para aceitar novas pessoas e novos trabalhadores aqui no mercado, mas que também funciona de uma forma que apoia trabalhadores americanos ou estados unidenses. Eu vou falar americanos aqui porque no propósito se referencia a estados unidenses como americanos, então vamos facilitar, sei que é meio que polêmico isso, mas eles falam americanos para se referenciar as pessoas daqui, então daqui em diante vai ser americanos. Eu estou com o texto aqui no meu computador, então se eu estou olhando para baixo é porque eu estou vendo o texto, e um resumo, mas antes de falar do resumo, eu quero explicar que o título dessa lei significa Dignidade para os imigrantes ao proteger nossa nação e entregar a lei do sonho americano de 2023, ou a lei Dignidade de 2023. Se você assistiu o vídeo que eu fiz sobre a lei anti-migratória da Flórida, você viu que eu fui artigo por artigo, foi bem completo vendo a lei que entrou em vigor agora, dia 1º de julho. Eu não vou poder fazer isso por dois motivos. Primeiro que esse propósito tem 483 páginas no total. Para falar sobre absolutamente tudo, eu ia ter que criar uma série aqui no canal. Segundo que sempre vai mudar algumas coisas, o linguajar vai tirar partes, adicionar outras partes durante as votações e negociações que espero que vão ter. Então eu acho que se fosse ver tudo que está no propósito, valeria mais a pena fazer isso. Se fosse realmente o texto final. Tem bastante informações online das próprias deputadas que introduziram essa legislação, só pontuando meio que as partes mais importantes, ou dando um resumo. Então eu estou com esse resumo e o texto também original. Eu vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem ir lá ver também. Mas como no vídeo da Flórida, estou indo diretamente na fonte e não pegando informações de terceiros. Então o HR 6637, que também é conhecido como o Dignity Act, é sim uma reforma completa e migratória que não só afeta as pessoas fora de status, como também pessoas que têm o DACA, quem está esperando por um visto aqui, seja por asilo ou outras formas. Mas eu vou falar aqui hoje, nesse vídeo, sobre os pontos desse propósito para pessoas fora de status ou ilegal. E o caminho para a cidadania, que eles chamam de Pathway to Citizenship, para essas pessoas. Começando com elegibilidade. Fala que a pessoa tem que estar aqui nos Estados Unidos, physically present, desde dia 4 de julho de 2017. Então eu acho que se você chegou aqui antes, mas está aqui nesse país desde o dia 4 de julho de 2017, está valendo. E que também fez um pagamento de 2 mil dólares para o American Workers Fund. Esse American Workers Fund não existe atualmente, mas seria criado com esse propósito, se fosse se tornar lei. E esse fundo tem a intenção de ajudar trabalhadores americanos que estão sem trabalho ou estão bastante tempo fora do mercado de trabalho, com programas de aprendiz e outros sistemas de aprendizado, em áreas que estão em falta ou que estão necessitando de pessoas aqui. A intenção é fazer isso com parceria, com companhias e escolas mesmo para entregar esse ensinamento e experiência para essas pessoas. A intenção é que esse programa vai ser pago com o dinheiro que receber das pessoas que estão aplicando para esse novo status que o propósito quer criar. O Dignity Program vai durar 7 anos e durante esse tempo a pessoa vai ter que se apresentar lá na imigração ou Department of Homeland Security confirmando o seu endereço. Então, sempre eu acho que levando um comprovante de residência e também, basicamente, dando um testemunho de que é um bom cidadão, contribui com coisas positivas para a sua comunidade e que não está se envolvendo com crimes, essas coisas. Vai ter que continuar pagando impostos, óbvio. E vai também ter um seguro de saúde que, no mínimo, vai cobrir situações de emergência no hospital. Eu achei interessante porque fala que o participante deverá pagar uma taxa adicional de 2 mil dólares com cada relatório de acordo com o parágrafo 1 até que um valor de 10 mil dólares no total tenha sido pago. Aí eu vou lá ver o que está no parágrafo 1, que fala o relatório. Aí eu fiquei em dúvida porque todo mundo fala que nesse Dignity Program a pessoa vai pagar 5 mil dólares durante esses 7 anos. Tanto que até no documento que serve como resumo, esse mesmo texto fala que a participação no programa exigirá que os beneficiários do Dignity Program pagam 5 mil dólares ao longo de 7 anos, que é a duração do programa, como também passar por uma verificação de antecedentes criminais, pagar impostos, etc. Mas eu não estou entendendo porque fala que tem que pagar de acordo com cada relatório, são dois relatórios, então 4 mil dólares, mas aí será que tem mil dólares em outra área? E esse 10 mil, será que é... Eu não entendo, não entendi isso, mas está aí. Quando concluir o Dignity Program, que basicamente é isso, você ser elegível e cumprir com esses dois relatórios por 7 anos, a pessoa vai ter duas opções. Receber um Dignity Visa ou registrar para o Redemption Program, ou meio que aplicar para o Redemption Program, que é o programa de redenção. Lembra? Dignidade e redenção. Se a pessoa escolher a opção 1 e ficar com o Dignity Visa, esse visto será válido por um período de 5 anos, pode ser renovado quantas vezes quiser, deve fornecer ao estrangeiro status legal de não imigrante, autorização para emprego e a capacidade de entrar e sair do país qualquer número de vezes. E também impedirá que o estrangeiro se ajuste a qualquer outro status, então vai ficar com aquele Dignity Visa. Mas vai poder sair e entrar do país, trabalhar legalmente e não correr risco de ser deportado. Eu queria mencionar aqui que eu só vi essa permissão de sair do país com o Dignity Visa. Eu já vi alguns vídeos e eu vi algumas pessoas também falar que enquanto você está no Dignity Program, que é antes de pegar o visto, vai poder sair do país uma vez. Eu até já vi, eu acho que foi a deputada Salazar falar isso também. Então pode ser sim que isso seja verdade e mencionado em algum outro lugar aqui do texto, mas eu não vi. Só mesmo aqui quando fala do visto, e no resumo também fala que o status de dignidade concederia às pessoas fora de status nos Estados Unidos um status legal, juntamente com a permissão de trabalho e viagem e uma licença de status renovável desde que sempre está satisfazendo os critérios. Então eu não sei se essa permissão de viagem pode acontecer durante o Dignity Program ou só com o Dignity Visa, mas independente está aí. E também tem a segunda opção que é o Redemption Program. O Redemption Program, diferente do Dignity Program, vai durar cinco anos e também vai poder ser renovado. Então se depois desses cinco anos você quer continuar nesse programa por algum motivo, vai poder renovar esse tipo de status. Achei interessante pontuar que aqui, quando fala sobre a elegibilidade da pessoa para esse programa, eles falam que a pessoa pode ser permitido a viajar para o exterior desde que tem consentimento ou permissão para fazer isso. Então parece que do jeito que está escrito aqui, não vai poder simplesmente comprar uma passagem e ir para o Brasil porque quer. Vai ter que obter uma permissão do país antes de sair para a viagem. Aqui também fala que a pessoa vai ter que se apresentar para a imigração, como no Dignity Program, a cada 20 meses. E vai continuar fazendo a mesma coisa, comprovando residência e dando testemunho de como é uma boa pessoa dentro da comunidade. Fala que o pagamento vai ser de 2.500 dólares para cada relatório, mas não pode passar de 7.500, ou provar que cumpriu com serviços comunitários por mais de 200 horas. Então 200 horas é o mínimo que precisa fazer se você quer usar essa opção. Esse serviço comunitário pode ser com organizações federais como locais também, desde que a imigração aprove. Isso é importante falar porque tem sim muitas igrejas brasileiras aqui, e muitas delas consideram, se você trabalha numa equipe, dentro da igreja como serviço voluntário. Mas antes de falar, ah, beleza, eu tô dentro da igreja, tô servindo no Ministério das Crianças, ou qualquer outra coisa, tem que ter aprovação da imigração antes de usar isso como seu serviço comunitário. Duas novas coisas ou requerimentos específico para o Redemption Program, é que a pessoa aprendeu inglês, ou tá aprendendo inglês durante esse tempo, e que também aprende civics. O que é aprender sobre o sistema político daqui, as divisões de poder que tem, figuras e datas importantes aqui para o país. Essas duas coisas são requerimentos quando você faz o teste para a cidadania, para se tornar cidadão aqui dos Estados Unidos. Então eu acho que seria semelhante a essa prova. Completando essas coisas, passou cinco anos no Redemption Program, fez os pagamentos ou serviço comunitário necessário, se apresentou lá para a imigração, e deu os relatórios que são pedidos, demonstrou sabedoria com o inglês e com o civics, aí essa pessoa vai estar elegível para aplicar para o status de Lawful Permanent Resident, que é ter o Green Card. E aí com o Green Card tem mais custo, tipo, tem mais coisa para pagar. Mas isso, esse processo de Green Card já é lei, então não tem nenhuma novidade para trazer aqui no vídeo. Então esse processo todo, do Dignity Program para o Redemption Program, até o Green Card são 12 anos. E parece que um valor de 10 mil dólares ou mais, mas não vai passar de 17 mil e 500 no total, né? Porque não vai passar de 10 mil para o Dignity Program, não vai passar de 7 mil e 500 para o Redemption Program, então 17 mil e 500 no total, acho que esse é o valor máximo que pode pagar. Com a opção de fazer serviço comunitário de no mínimo 200 horas, ao invés de pagar os 5 mil durante o Redemption Program. Queria pontuar que também já vi a própria deputada Salazar falar em entrevista que esses programas só iam à frente ou só iam ter aprovações para as pessoas nesses programas se tem a confirmação de que a fronteira está segura. Eu não vi isso aqui, eu não vi nenhuma cláusula, nenhum número falando que isso depende da fronteira estar segura, também não vi isso no resumo, mas já foi falado em entrevistas que seria assim. Então, como na outra coisa também, pode ser que está aqui em alguma parte do propósito, mas eu não achei. De novo, gente, 483 páginas, tem muita coisa. Tem sim muitos planos e reformas com a fronteira, investimentos para fortalecer a segurança lá na fronteira, mas também está bem claro que nenhum dinheiro vai para a construção do muro do Trump. Também, como eu falei no início, traz reformas para as pessoas que estão aqui em um status de asilo e reformas para o próprio sistema para aplicação desse tipo de visto, até propósitos de como lidar com os backlogs, que são os atrasos que tem dentro do departamento. Tipo, esse enorme atraso que às vezes tem para processar o seu pedido, tem propósitos aqui de como lidar com isso e diminuir esse tempo. Tem reformas para outros tipos de visto, como de estudante e de trabalho também. Então tem muita coisa, muitas ideias nesse Dignity Act, por isso que tem quase 500 páginas. Porém, nesse vídeo aqui eu só quis mesmo focar nas partes que iam afetar as pessoas fora de status, já que uma reforma assim tão expansiva que ia afetar milhões e milhões de pessoas não acontece aqui nesse país desde 1996. E atualmente é uma das poucas coisas que traz esperança para esse bloco de pessoas aqui. Então por isso que eu decidi focar nessa parte da lei. Mas é importante mencionar que um propósito tão grande desse jeito, que está tentando trazer reformas para várias áreas, em um tópico que é polêmico aqui, vai demorar muito tempo para ser votado e até considerado como lei mesmo e não só show. E aí também com isso vai ter que ser mudado algumas vezes e coisas da lei. A própria deputada Salazar falou que ela sabe que o propósito não é perfeito, mas a intenção é trabalhar junto para melhorar e chegar com um acordo no final para os dois lados ficarem felizes. Então todo mundo tem que se preparar para esperar. Precisamos ser realistas, não depositar todas as esperanças nesse propósito, ou, e principalmente, não ficar super ansioso achando que isso vai sair, tipo, no final do ano ou ano que vem, porque a realidade é que não. É muito improvável isso sair tão rapidamente. Eu vejo esse propósito como um bom livro que você tem dentro de casa, que você já leu e você quer ler de novo, de tão bom que é. Você sabe que está lá dentro da sua casa e de vez em quando você até fica animado com a ideia. E se acontecer, você sabe que vai ser muito bom, mas se não acontecer também, nada mudou na sua vida. Me deixe saber aqui nos comentários se você tem alguma pergunta, alguma dúvida. Eu não sou advogada, como eu falei no outro vídeo, mas gosto de pesquisar essas coisas e acredito que, por ler essas coisas com mais frequência, eu consigo tentar achar a resposta para a sua pergunta, se tem, dentro do texto, com mais facilidade. Mas eu também quero saber as suas opiniões sobre essa lei. Acho uma boa, acho que não é, acho que vai passar eventualmente, acho que não. Me conta tudo aqui embaixo. Aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. Se quiser assistir o vídeo sobre a lei da Flórida que entrou em vigor agora nesse mês, é esse vídeo aqui. E se você assistindo isso e ainda não está aqui nos Estados Unidos, mas ficou em dúvida ou está em dúvida sobre os dois países, eu falo sobre a decisão mais importante que você pode tomar daí do Brasil antes de vir para cá, nesse vídeo aqui. Thank you guys so so much. I will see you next time. Bye! Bye!